Olá, meu aluno querido, aqui é o professor Pablo Jamil, que seja bem-vindo a mais um vídeo do meu canal. Hoje eu vou falar para você sobre a possibilidade de você colocar uma vírgula antes do E. Eu me lembro de que quando eu era mais jovem, a minha professora de língua portuguesa falava não pode colocar vírgula com E, porque tá errado. Isso não tem nada a ver. Aliás, você vai aprender neste vídeo que existem algumas circunstâncias em que você é obrigado a colocar vírgula com E. Logo depois da vinheta, você vai aprender isso aí. Enquanto o Carlão roda a vinheta, você clica aqui ao lado para poder fazer a inscrição e me ajudar a chegar logo a esses 500 mil inscritos do canal. Aproveita e também deixa aquele like marotaço para a gente poder começar a estudar. Roda a vinheta, Carlão! Muito bem, vamos pensar aqui. Estamos falando de uma conjunção, a conjunção E e a vírgula, que é uma pequena pausa. Vejamos porque são quatro circunstâncias em que você mistura esses sinais de pontuação. Veja aí o primeiro caso na tela para você. Para separar orações coordenadas com sujeitos distintos. Então veja o primeiro exemplo. Minha professora entrou na sala e os colegas começaram a rir. Por que eu coloco esta vírgula aqui? Porque o sujeito do verbo entrar é a expressão minha professora. No segundo caso, o sujeito é os colegas. Minha professora, sujeito de entrou. Os colegas, sujeito de começaram a rir. Sujeitos distintos. E quando nós tivermos sujeitos distintos, e essa conjunção E aí no meio, é de bom tom colocar esta vírgula para conferir maior clareza à sentença. Veja o segundo exemplo. Há pessoas que são inteligentes. E João é uma delas. Então, na primeira sentença, o meu sujeito aqui do verbo haver é um sujeito inexistente. Verbo haver no sentido de existir, ocorrer ou acontecer, o sujeito é inexistente. Segundo caso, João é uma delas. João é o sujeito do verbo ser. E aqui o que é que acontece? Duas orações coordenadas com sujeitos distintos. Esta vírgulazinha que você coloca aqui, ó, aparece para conferir clareza ao período. Então, você coloca essa vírgula na frase, beleza? Então, aqui, a primeira regra você já viu. Segunda regra. Polissíndeto. O que é policíndeto? Poli, nome da minha amiga. Não, poli, do grego, vários. Sindetô ou sindesmô significa conjunção. Então, a repetição proposital de conjunções dentro de uma frase para dar uma ideia de sequência. Então, veja só. Luta e luta e luta e luta é um filho da pátria. E quase que você caiu na rima aqui, hein? Vem pra cá. Ó, aqui, ó. Quase que você foi pela rima, né? O que aconteceu nesse caso? Você tem o verbo lutar e a conjunção aditiva ali. Luta e luta e luta e luta e luta. Você dá uma pausa para poder continuar dando essa ênfase na leitura. Pode jogar lá. Então, essa vírgula que está aqui junto com a conjunção, vírgula obrigatória. Antigamente era diferente. Nem havia essa vírgula aí. Hoje, a convenção é de que essa vírgula é obrigatória. Agora, essa aqui é demais. Essa é demais. Quando o conectivo e for empregado com o valor semântico de mas. Ou seja, quando o e, que é aditivo por natureza, for empregado com o valor adversativo, valor de mas. A vírgula será obrigatória. Por quê? Você tem que dar uma pausa para mudar a direção discursiva. Certo? E essa pausa que faz tipo um... Ela ajuda a mudar a direção discursiva. Olha a frase aí para você. Os alunos não estudaram e passaram na prova. Eu tenho que dar essa pausa, porque somente com essa pausa, este e ganha o valor semântico de mas. Esta vírgula aqui, cidadão, é obrigatória. Sempre que o conectivo e tiver valor semântico de mas, a vírgula será obrigatória. Maria foi à praia e não entrou no mar, por exemplo. Você coloca ali a vírgula porque ela é obrigatória. E último caso, para enfatizar um elemento posterior, que pode estar em uma enumeração, pode estar em qualquer lugar. Você quer enfatizar o último elemento, coloca uma vírgula antes. Olha o exemplo. A menina lhe deu um fora e deu um tapa no rosto dele. Essa vírgula aqui, ela é facultativa. E você coloca quando você quer que o cara leia essa frase com mais ênfase. Então você vai colocar essa vírgula para enfatizar a sentença posterior. Vem pra cá. Se eu tivesse, por exemplo, uma frase como Todos foram convidados para a festa. Todos. João, Pedro, Miguel, Rafael, Tiago e Matheus. Essa vírgula que eu coloco antes do E é para enfatizar. É como se Matheus na escala argumentativa tivesse aqui, cara. É a última pessoa que eu imaginaria convidar. E essa vírgula aparece para criar essa elevação na escala argumentativa. E para enfatizar. Aprendeu aí agora? Sem enrolação, né, cara? O negócio é o seguinte. Aqui embaixo na descrição do vídeo, você tem meu mini curso grátis de língua portuguesa. É só clicar e assistir. Meu grupo do Telegram. Meu grupo do WhatsApp. Além disso, vários outros vídeos aqui no canal para você se deliciar. Aproveita e faz o seguinte. Deixa o seu like. Faça a sua inscrição. E deixa a sua pergunta. O que é que você gostaria de ver no próximo vídeo aqui do canal? E aí eu gravo um vídeo especialmente para você. Um abraço. Até a próxima. Força, guerreiros!